Beleza, de volta, tranquilo, beleza, de volta, já tranquilo, nos perdoem aqui, a gente acabou não vendo a situação da internet, né? Não vendo aí a situação da internet que acabou parando aí direto. Beleza, mas a gente tá aí continuando. Vamos continuar então o nosso programa. E continuar nosso programa a gente vai ver, falando agora sobre Exército Brasileiro, Queimada e Bombeiros Militares, tá? Bombeiros Militares do Maranhão. Bombeiros Militares aí do Maranhão. Você vai acompanhar agora, tá? Você vai acompanhar agora a nossa transmissão direto dos nossos estúdios. Acompanhe, você que tá chegando agora, a gente teve uma queda aqui, não por conta das nossas internet, fomos nós aqui que não aprimoramos o nosso sistema. Tá ok? Então acompanhe aí esta transmissão de agora. Exército Brasileiro vai trabalhar junto com os bombeiros militares do Maranhão para combater os incêndios. Veja só. 150 homens do Exército estão sendo capacitados pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão para o combate e prevenção de queimadas. O trabalho faz parte da continuidade de cooperação já existente entre o Exército e os bombeiros. Essa parceria já é muito forte entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão e o Exército Brasileiro. E eles prontamente atenderam o nosso chamado para reciclar o conhecimento da nossa companhia operacional. As instruções começaram com orientação teórica, em seguida, a prática. Também foi instituída a sala de situação composta pelo Corpo de Bombeiros, Batalhão Ambiental e Exército como prevenção. Porque nós vamos fazer uma ação de monitoramento das queimadas com os dados que nós temos do satélite. Então é uma ação daqui para frente permanente. Enquanto durar o período crítico, nós estaremos reunidos 24 horas por dia. Muito bem, então aí o Corpo de Bombeiros junto com o Exército Brasileiro vamos combater incêndios. A gente viu aqui, já na cidade de Itapé Curumirim, a gente já começou a sentir os efeitos desse tempo aí de queimadas, certo? Começou a sentir os efeitos do tempo de queimadas. As pessoas, e outra coisa, uma situação que deve agravar muito e superlotar o Hospital Regional da Alematos Fonseca. Por ausência de trabalho ou de atendimento quanto a crianças e idosos nos postos de saúde de Itapé Curumirim. E principalmente no tocante à nebulização, como as ruas estão com pissarra, que foi colocada pela própria prefeitura, certo? Pissarra com cascalho, a gente mostrou aqui. O que acaba acontecendo durante o dia? Essa pissarra com o passar dos carros levanta essa poeira, essa poeira entra nas casas e onde tem idoso, onde tem criança, crescem os problemas pulmonares, principalmente a necessidade de fazer nebulização. E aí corre-se para o posto de saúde, não tendo esse atendimento no posto de saúde, o que é corriqueiro e de praxe na cidade de Itapé Curum, procura-se então o atendimento de urgência e emergência, que não é ambulatorial. É importante se dizer, o atendimento do Hospital Regional Adela Mato de Fonseca é para urgência e emergência. Esse trabalho de nebulização, de atendimento para consulta, isso é feito no posto de saúde. Agora a gente já está alertando, vai piorar essa situação, vai aumentar o fluxo de Itapé Curuenses procurando o Hospital Regional Adela Mato de Fonseca para fazer consulta e nebulização, principalmente idoso e criança. Por quê? Por conta do tempo, que agora a umidade baixa, a poeira nas ruas, que estão com pissarra ou não, mas nas ruas, e aí a pessoa vai para o posto, não consegue atendimento, recorre então a onde? Ao Hospital Adela Mato de Fonseca, que para não deixar o Itapé Curuense a deriva sem atendimento médico, atende a população. É o único município dos 14 que são atendidos pelo Hospital Regional que se entra sem fazer parte da regulação, ou seja, sem ser regulado o paciente. O que é isso? Vou explicar. Foi implantado aqui em 2016 a regulação de leitos, para evitar que se fique no corredor ou em macas ou no estacionamento do hospital. As cidades só mandam os seus pacientes para o Hospital Regional depois que eles são regulados, ou seja, depois que eles passam pela triagem da regulação de leitos. Quando vem é porque já tem um leito disponível. Somente Itapé Curu-Mirim, só Itapé Curu-Mirim, não tem, não passa por essa triagem. Por quê? Porque não tem um hospital municipal. E aí o governo quis construir, transformar aquela UPA lá da Trisidela, aquela UPA não, aquele posto de saúde da Trisidela numa UPA, um mini hospital, para que fosse a porta de entrada, ou seja, o cidadão recorria, ia para o posto, não tinha? Então, recorria até a UPA, e a UPA, dependendo do caso, enviava para o Hospital Regional da Elematos Fonseca. Mas infelizmente não acontece assim, e aí a gente vê muita gente querendo ser atendido de maneira emergencial no hospital regional, mas na realidade ele foi lá para se consultar. E essa consulta é feita onde? No posto de saúde. Então é preciso que a gente entenda, tá? A gente entenda. E a Prefeitura Itapecuru recusou a oferta do Estado em transformar aquela posto de saúde na Trisidela em um mini hospital, uma UPA 24 horas. Recusou, porque sabe que querendo ou não, as pessoas vão recorrer ao hospital e o hospital vai atender. É o único município dos 14 que isso acontece. Muito bem, vou mandar um abraço aí para Suiane Pessoa, Bia Ferreira, também Leudiane Silva, boa tarde Orlando Júnior de Garrido, Jair e Constantino dizendo, boa tarde, assistindo aqui de Osasco, São Paulo. Um abraço, um abraço, minha querida. Também você pode aí sempre estar ligado conosco, tá? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Então, por que a gente está falando isso? Porque com as queimadas, agrava essa situação de problemas respiratórios, devido principalmente à umidade baixa, a baixa umidade do ar. E aí a gente faz esse apelo aqui. Muito obrigado a você que está acompanhando o nosso programa. A gente vai agora dar informações e informações a respeito da farmácia de plantão, já que a gente está falando aí de saúde. Veja então a farmácia de plantão hoje em Itapecuru. Farmácia de plantão, nesta terça-feira, dia 27 de agosto, é a Alô Farma, que fica na Avenida Benedito Braulio Mendes, Caminho Grande. O telefone é 3463 1066. 3463 1066. Este é um oferecimento da Farmamix, o novo conceito em farmácia. O telefone é 3463 2220. E os dados são fornecidos pela Prefeitura de Itapecuru, através da Coordenação de Vigilância Sanitária do Município. Um abraço a todos. Bom, vamos continuando o nosso programa. Continuando o nosso programa, a gente vai de notícia só. Lembrando aí para você que está ligadinho conosco, pode marcar o seu amigo. Marque o seu amigo aqui no nosso comentário. No comentário, você vai lá, coloca o primeiro nome dele, vai aparecer o perfil, clique em cima, bota outro, clique em cima. Quando der o Enter, seu amigo está marcado. Vamos, então, continuar com o nosso programa 12 horas e 30 minutinhos. 12 horas e 30 minutinhos. A gente vai agora falar sobre o festejo. A gente vai falar aqui sobre o festejo de Nossa Senhora das Dores, que acontece de 6 a 15 de setembro. E a Igreja Católica acaba de divulgar o cronograma com a programação deste festejo. Nós falamos hoje pela manhã com o Padre Alonso, que é pároco da nossa cidade. Você acompanha. Como é que estão os preparativos para a festa de Nossa Padroeira, que se inicia agora no dia 6, aqui no nosso município? Pois é, então, querido Alberto Júnior, querido povo de Deus, para nós é uma alegria, expectativa grande. Estamos aí todos empenhados, muitas equipes de trabalho, no empenho total, por amor à Maria, Nossa Senhora das Dores, por amor à igreja, por amor à nossa paróquia, prepararmos da melhor maneira possível para a honra e glória de Deus e a alegria de Nossa Senhora das Dores esse grande festejo, que é uma grande tradição antiguíssima. Estamos na paróquia mais antiga de nossa diocese, na segunda tradição cultural. Estamos aí em contagem regressiva, dia 6. Então, às 6 horas da manhã, teremos a Santa Missa. Antes, com a graça de Deus, o apoio do município, teremos a animação, às 5 e meia da manhã, com a banda municipal, a orquestra municipal, animando, com músicas marianas, às 5 e meia da manhã, e às 6, a missa. Depois da missa, teremos o cafezão comunitário, à tarde, às 17 horas, concentração lá no DR, onde sairemos em carreata pela Azul da cidade. Esse ano será diferente, ano passado foi cedinho, a carreata, esse ano vamos ter a carreata saindo da UDR, à tardezinha. Teremos a benção dos veículos, então leve o seu carro, sua moto, e aí veremos em procissão pela Azul da cidade, rumo à matriz, onde teremos a Santa Missa, a primeira noite do festejo. Então, todos são convidados a participar, afetivamente, efetivamente, do nosso festejo, colaborando em cada atividade, participando, com amor e carinho, em cada atividade, em honra à nossa querida Padueira. Não é festa social, é festa religiosa, e com fé em Deus vai ser ainda muito mais bonito. Ano passado foi muito bonito, muitas pessoas falaram muito bem desse festejo, e esse ano com fé em Deus vai ser ainda mais bonito, para a alegria do povo de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos que estão colaborando, de uma forma ou de outra, que estão partilhando, que Deus retribua, cem vezes mais. Que Deus vos dê o centro, tá bom? Que Deus abençoe a todos, e que Nossa Senhora das Dores vos cubra com o seu bando sagrado. E olha, como ano passado tivemos o pré-festejo, com 70 capelinhas, este ano de novo teremos as capelinhas, fazendo o pré-festejo. É uma novena antes da novena. Então, hoje à noite teremos a missa de entrega, a missa de envio das capelinhas, a bênção das capelinhas, na Igreja Matriz, às 19h, e as pastorais dos movimentos, as comunidades da cidade, da zona rural, levarão o seu kit, não é para fazer o pré-festejo nas famílias. Nós temos a capelinha, cada comunidade, cada pastor de movimento, vai ter a sua capelinha, como no ano passado, fazendo as rezas nas famílias. A novena antes da novena, para anunciar, para convidar, para motivar o povo. E no final, no dia 5, essas capelinhas serão sorteadas entre os participantes. Quem é sorteador leva para casa a capelinha de presente, tá bom? Então, essa é uma motivação maior para o povo participar ativamente do pré-festejo em preparação do festejo ao Nossa Senhora das Dores. Então, está aí, tá? Você vai acompanhar de 6 a... de 6 a 15 de setembro, de 6 a 15 de setembro, você acompanha o festejo de Nossa Senhora das Dores, tá? Como o padre exemplificou aí, Padre Alonso, que é o pároco da nossa cidade, dia 6, começa 5 horas, 5 e meia da manhã, com a alvorada, tá bom? Olha só, está aqui, está aqui, este é o Pé e o Seu, né? Leve o Seu, está aqui, certo? Se o José tivesse pego com o padre Alonso, botava aqui do lado, estava bacana. Mas está aí, ó, Nossa Senhora das Dores, de 6 a 15 de setembro, você pode acompanhar e vai acompanhar, inclusive, aqui pela nossa Itapecuru Web TV, tá certo? Pela nossa Itapecuru, você acompanha com todos nós, tá? Com todos nós. Obrigado, Padre Alonso, por nos receber mais uma vez. Olha, nós vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta já já com o segundo bloco desse nosso programa. No segundo bloco, você vai ver que o deputado estadual Wendel Lages, do PMN de Itapecuru, destinou 200 mil reais para a reforma e ampliação do mercado municipal aqui de Itapecuru-Mirim. Você vai acompanhar, este é um prédio histórico e a sociedade tem que saber, realmente, inclusive, como é que está a situação hoje. Nós estivemos lá hoje pela manhã e estamos falando aí com as pessoas que frequentam lá o mercado público municipal aqui da cidade de Itapecuru-Mirim, tá certo? Vamos a um breve intervalo comercial. Também você vai acompanhar o vídeo da professora, professora Edna Uchoa, que recepcionou os alunos de uma maneira diferente, com um abraço. Isso foi filmado, ela colocou na sua rede social e viralizou, viralizou, inclusive, pela manhã, enquanto a gente fazia uma entrevista com ela, muitas pessoas parabenizando, ligando e dizendo, né, da satisfação. Inclusive, pais falando da satisfação em tê-la como professora dos seus filhos. Não sai daí, eu volto já já, tá bom? São 12 horas e mais 35 minutos. Venha você também descobrir como um website ou aplicativo de qualidade pode transformar os resultados de sua empresa ou seu negócio pessoal. Criamos o seu site responsivo, blog, loja virtual completa, rádio online, aplicativos, ou se você já tem um site e quer transformá-lo em aplicativo, também fazemos. Um projeto bem estruturado e otimizado pode ser o que vai definir o sucesso do seu negócio. Por isso, deixe para quem entende do assunto ficar responsável por uma parte importante do seu negócio. E você que já tem um site ou blog, venha dar uma repaginada com a gente e deixá-lo bem mais profissional. Contate-nos 989-9181-5122. Luzimar Rodrigues. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, moleque. Fui! Tchau, tchau. 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 e artes, o imortal Breno Bezerra e o outro imortal Júlio Lopes nos informaram nos abasteceram de informações sobre esse prédio do mercado público que completa ano que vem 100 anos 100 anos e tem mais curiosidade ainda tem curiosidade logo depois dessa matéria acompanhe então essa matéria aí Música Se inscreva no canal. Senhor Antônio, na sua opinião, o que precisa melhorar na estrutura aqui do mercado público municipal? Rapaz, precisa de muita coisa. Ajeitar esse tanque, já está rachando as belas dali para cair. E outras coisas. Rapaz, se eu for dizer, era até para derrubar esse mercado, passei aqui no mercado central, né? Podia ter 20 ou mais no mercado. Mas esse aqui era para conservar, mais bonito e tal. E aí é assim, precisa disso, né? E várias outras coisas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então tá aí, tá? Foi divulgado pelo deputado, pelo assessoreiro, deputado Wendel Lages, aqui da cidade de Itapé Curumiri. Me perguntaram o seguinte. Me perguntaram, Albueno, tu tá divulgando muitas ações do Wendel Lages e do Neto Marreca. Mas por que e tal? Gente, nós passamos tanto tempo querendo pelo menos um representante como deputado estadual novamente e um deputado federal. Agora nós temos a chance, perdão. Então o que a gente tem que fazer aqui? Não é que tá divulgando as ações. É que a população vai ser beneficiada. E quanto a população for beneficiada, nós estaremos aqui divulgando ações. Quer seja do prefeito Miguel Alguange, quer seja do deputado Neto Marreca ou Marreca Filho, quer seja do deputado Wendel Lages. Nós aqui trabalhamos para a comunidade, para a sociedade. Este programa é totalmente independente. É por isso que aqui, todo dia, quando a gente fala do plantão de farmácia, a gente diz a fonte, que é a prefeitura municipal. É por isso que, ontem, quando a gente colocou as matérias e sonoras, entrevistas a respeito da caminhada das mulheres, a doutora Aland falou aqui, a doutora Socorro Lawand, secretária e primeira-dama, falou aqui, certo? Fala aqui, Zeca, do PT, quando foi falar do secretário de esporte, quando foi falar do campeonato das Malvinas. Aqui, nós somos independentes. Agora, a gente cobra quando tem que cobrar, a gente elogia quando tem que elogiar, a gente reclama quando tem que reclamar. E a gente divulga aquilo que tem que ser divulgado para a população. Nesse caso, o deputado Wendel destinou cerca de 200 mil para a reforma do prédio do nosso mercado municipal. Agora, é preciso que se entenda, Itapecuru, já tentou-se derrubar este prédio. Entretanto, este prédio é um prédio histórico na cidade de Itapecuru. De acordo com pesquisas feitas pelo Júlio Lopes, imortal da Academia, que é engenheiro, imortal da Academia Itapecruense de Letras, este prédio foi construído em 1920. Portanto, ano que vem, ele vai fazer nada mais nada menos do que 100 anos. Um centenário. E no lugar dele, no lugar dele, tinha, havia, por mais de 150 anos, houve, simplesmente, o Pelourinho da cidade. O local de Açoite, de Negros. Foi nesse local, na praça onde hoje ali é o, a gente chama de João Lisboa, que era barão do Rio Branco, primeiramente quando ela foi inaugurada. No lugar que ficava ali o, que fica hoje o mercado público, ali foi enforcado o Nego Cosmo. Não foi na frente da, da, da cadeia. Porque ali era o Pelourinho. São informações da Academia Itapecruense de Ciências, Letras e Artes, do engenheiro e imortal Júlio Lopes, com a contribuição do também imortal jornalista Breno Bezerra, dando essas informações. É bem-vinda, ou bem-vindo este dinheiro, bem-vinda esta verba, para que a prefeitura possa fazer. Mas, por favor, atenção executores da obra, quando ela for executada, logicamente, que é a prefeitura. Presumem-se que seja a prefeitura. Em contrapartida ao que vai ser feito pelo governo do estado. Não me venham com a ideia de derrubar este prédio. Ele é centenário. Ano que vem faz 100 anos. Foi inaugurado em 1920. E lá onde ele está construído hoje, era que ficava o Pelourinho da cidade. O local de Açoite dos Negros. E foi lá que foi enforcado o Negro Cosmo. Para sufocar, acabar com a balaiada. Tá certo? Preso por Duque de Caxias, que esteve aqui, dormiu aqui na nossa... Aliás, dormiu não. Comandou o estado e comandou as forças leais, tá bom? A Dom Pedro aqui. Então, tem muita história. Bem-vinda vai ser esta verba. Parabéns ao deputado. Agora, é preciso alertar a prefeitura que não tente fazer um disparate de querer demolir o prédio, como foi tentado em outras... Em outras... Como foi tentado em outras administrações. Para construir um prédio novo. O novo não é preciso que se destrua o antigo. Que fique bem claro. A gente está de olho no prédio centenário. Aquela praça da frente foi inaugurada, reinaugurada em 1962. Aliás, não. Em 1962, foi reinaugurado por Arabidala Buzá este prédio aí. Certo? Depois, ele inaugura a praça. Aquela praça lá, que hoje é Praça João Lisboa. Que era chamada de Praça Barão do Rio Branco. Certo? Toda essa história. A gente vai fazer um levantamento, vai fazer um vídeo pra colocar. Já pra prever, prevenir que alguém venha com esse disparate de querer demolir o prédio pra construir um novo no local. Só lembrando, a história pode andar perfeitamente com a modernidade. Até porque o que é moderno hoje vai ser história amanhã. Tá certo? Então, parabéns aí ao deputado estadual Wendel por mais esta iniciativa. Beleza? Vamos aí a dois intervalos comerciais e na volta a gente fala a respeito da professora Edna Uchoa, que viralizou com seu vídeo aí nas redes sociais, por uma coisa simples. Receber os seus alunos com um abraço, com carinho, com alegria. Não sai daí dois minutinhos e eu tô já de volta. Porque, afinal de contas, a Itapecuru Web TV é feita exclusivamente pra você. Não sai daí, eu volto já. São João de ofertas é na WebPoint Center. Agora muito mais completa. Informática, papelaria, acessórios para celulares, brinquedos, presentes, xerox e serviços de computação. E muito mais. Confira algumas das nossas promoções de São João. Película mais capa, catorze e noventa e nove. Carregador universal, só quarenta e quatro e noventa e nove. Toner para impressora a partir de cinquenta e nove e noventa. Xerox a partir de dez centavos. Aceitamos cartões de crédito. Estamos localizados na rua Senador Benedito Leite, quatrocentos e vinte e dois, no centro. Fone, três, quatro, meia, três, vinte e dois, meia, meia. WebPoint Center, o point dos preços baixos. Agora você já sabe, venha para o arraial de preços baixos da WebPoint Center. Venha fazer um tratamento internacional com o que há de melhor na reabilitação. Espaço Osteo Reabilite. Oferecemos os seguintes tratamentos. Osteopatia, fisioterapia, dry nethering, quenésio tape, palmilhas posturais, RPG, redução postural global. Nova medicina germânica, tratamento integrativo do sistema nervoso, hipnose ericksoniana, estética e nutrição. Pilates, aeróbica, com o especialista doutor Dominice Soares. Atendemos todas as idades. Espaço Osteo Reabilite. Equilíbrio para o continente. Muito bem, de volta. Já desculpe, a garganta está daquele jeito, principalmente essa questão de muita poeira, baixa umidade do ar. Eu também estou sofrendo com essa situação, por isso a gente já está vendo o que vai dar. Beleza? Olha, vamos então à notícia, notícia na cidade de Itapé, Curumirim. Deixa eu só mandar um abraço aqui para você que está conosco, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo por estar conosco todos os dias, de meio-dia a uma hora da tarde. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira. Meu telefone agora aqui começou a travar, então vai demorar... Opa! Vai demorar até um tempo para ele poder... Para ele poder retornar, certo? Quando eu te volto já... Meu Deus do céu. Enquanto isso, nós vamos ver a matéria da professora Edna Uchoa. Professora Edna Uchoa, professora da Rede Municipal de Ensino da cidade de Itapé, Curumirim, que decidiu recepcionar os seus alunos de uma maneira diferente, tá? E ela está assistindo o programa. Estou ligado no programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência, minha querida Edna Uchoa. Jorge Henrique está dizendo o seguinte. Grande abraço, professor Alberto Júnior, direção da UPA Itapé, Curum, acompanhando o programa. Muito obrigado a todo mundo aí da UPR. É um prazer tê-los em nossa companhia. A Ana Fonseca está dizendo. Todos conectados no programa. Nota 10. Muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Vamos então ver esse vídeo. Na realidade, a gente fez uma entrevista com a professora Edna Uchoa, tá? Que começa a viralizar nas redes sociais pelo gesto simples e pelo gesto de atenção. Do professor para com o seu aluno e, sobretudo, para com a família. Você acompanha agora, agora aqui no programa Itapecuru Notícias. Olha só que belo exemplo a gente foi buscar para você. Beijo. Como é que partiu a iniciativa de recepcionar os seus alunos de uma maneira diferente? Partiu foi que eu senti necessidade dessa afetividade com eles, com esses alunos. Dessa forma, eles têm o prazer de estudar e vir para a escola. E com cada símbolo desse, também é uma dinâmica antes de iniciar as aulas. E qual foi a resposta deles a partir de ontem serem recepcionados dessa forma? Ah, foi maravilhoso. Eles amaram. Porque eu já vinha fazendo antes com eles. Não foi só ontem. Já ontem que eu tomei essa iniciativa de filmar e botar nas redes sociais. Mas já vinha fazendo com eles isso antes. E a resposta dos pais, que já viram esse vídeo, foi muito comentado, muito compartilhado aqui na cidade. Foi muito compartilhado. Eu recebi muitas mensagens de mãe agradecendo que essa é a forma de... Que ela sabe que os alunos estão sendo bem acolhidos na escola com essa iniciativa. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado, obrigado. Então tá aí, né? Você viu, o vídeo viralizou, tá? O vídeo da professora foi fazendo exatamente isso. E ela fez questão de dizer, não, não é uma ideia minha. Eu vi na internet uma professora fazendo isso na sala de aula. Gostei, copiei... Não, não, ela falou gostei, fiz e... Professora, coloque bem de novo como é que você colocou. Eu vou colocar essa matéria mais uma vez. Porque são exemplos que devem ser seguidos. Olha só. Ela disse que gostou, que compartilhou e tornou realidade. Tá bom? Tem como colocar de novo aí, José? Coloca de novo, tá? Coloca de novo essa matéria. A professora Edna Uchoa, tá? Você que tá chegando agora. A professora Edna Uchoa, da rede municipal de Itapeco do Mirim, decidiu recepcionar os seus alunos de uma maneira diferente. Como é que partiu a iniciativa de recepcionar os seus alunos de uma maneira diferente? Partiu foi que eu senti necessidade dessa afetividade com eles, com esses alunos. Dessa forma, eles têm o prazer de estudar e vir para a escola. E com cada símbolo desse, também é uma dinâmica antes de iniciar as aulas. E qual foi a resposta deles a partir de ontem serem recepcionados dessa forma? Ah, foi maravilhoso. Eles amaram, porque já vinha fazendo antes com eles. Não foi só ontem. Já ontem que eu tomei essa iniciativa de filmar e botar nas redes sociais. Mas já vinha fazendo com eles isso antes. E a resposta dos pais, que já viram esse vídeo, foi muito comentado, muito compartilhado aqui na cidade? Foi muito compartilhado. Eu recebi muitas mensagens de mãe agradecendo, que essa é a forma de... que ela sabe que os alunos estão sendo bem acolhidos na escola com essa iniciativa. Tchau! Obrigado, obrigado, obrigado. Muito bem, então você acompanhou aí, tá? Professora, a gente só tem a parabenizar a professora Edna Uchoa, né? Dizer a ela, né? Professora Edna Uchoa, parabéns, que os colegas possam também compartilhar. Eu compartilhei de imediato, hoje de manhã cedo, e entrei em contato com a professora para que a gente pudesse fazer uma entrevista com ela. Ela nos recebeu muito bem lá na escola Gonçalves Dias, ela é professora da escola Gonçalves Dias. E você viu aí a alegria das crianças, né? Ao terem como professora, certo? Então, tá tudo aí. A galera aqui tá dizendo o seguinte, olha, Ana Sandes, professora Ana Sandes e atriz Ana Sandes, dizendo o seguinte, essa professora é excelente, faz um trabalho brilhante. Parabéns, Edna, tá? A Bia Ferreira, minha querida Bia, também batendo palmas. A Ana Fonseca dizendo, todos conectados aqui, programa Nota 10. Zé Newton, grande Zé Newton, nada é o salão supervisual, daqui a pouquinho a gente tá junto, né, Zé Newton? Zé Newton aí dizendo o seguinte, tá todo mundo tudo ok, né, meu brother? E aí você vai acompanhando essas informações, que são informações do dia a dia da cidade de Itapecurumirim para toda a nossa região, tá certo? Olha, o pessoal tá pedindo aí pra gente falar a respeito do mercado público municipal novamente. Eu vou preparar um vídeo amanhã e a gente vai colocar a história com os mapas, tá, da cidade de Itapecurumirim. Pra você que tá chegando agora, o deputado Wendel Lages está destinando para Itapecuru um montante de cerca de 200 mil para a reforma do estádio. Nós, da Itapecuru WebTV, estamos nos antecipando, quem vai executar possivelmente seja a prefeitura. Então a gente tá se antecipando para pedir, encarecidamente, a prefeitura que não tente, não invente, nem tente fazer diferente, né, com a ideia de que, de derrubar, de demolir aquele prédio. Porque, segundo pesquisas da Academia Itapecurunse de Ciências, Letras e Artes, aquele prédio foi construído em 1920. Portanto, faz 100 anos, ano que vem. No seu local ali, onde ele foi construído, funcionava o Pelourinho, onde negros eram açoitados, escravos açoitados. E, sobretudo, e, sobretudo, tá, foi ali, foi, é o local que foi enforcado o Neucosmo, onde, de fato, acabou a balaiada. Certo? Então a gente tá tratando a respeito disso aqui. A Jair de Constantino tá dizendo o seguinte, olha, muito bom o acolhimento que a prefeitura, que a professora recepcionou os seus alunos. Isso é uma forma de carinho e faz com que os alunos tenham bem mais ânimo, né, para estudar. Os pais agradecem, com certeza, por saber que seus filhos estão sendo bem tratados. Parabéns! E aí você tem, minha querida Suiane Pessoa, que está dizendo o seguinte, Alberto Pereira Martins Júnior, que sou eu, o prédio é tombado? É exatamente por isso, Suiane, que nós estamos nos antecipando. O prédio não é tombado pelo patrimônio histórico do Maranhão, nós não temos o municipal e nem pelo patrimônio, pelo IPHAN, né, patrimônio histórico nacional. Então a gente está se antecipando. Foram feitas algumas pesquisas, tá? O engenheiro e membro da Academia de Apecuência de Ciências, Letras e Artes, Júnior Lopes, tem mapas e tem jornais e documentos que atestam. Aquele prédio foi inaugurado em 1920. Então ano que vem ele completa 100 anos. No seu lugar era o Pelourinho, certo? O jornalista Breno Bezerra também tem fotos da inauguração da Praça João Lisboa. Na realidade, Praça, quando foi inaugurada em 1969, Praça Barão do Rio Branco. Então são prédios e locais históricos na cidade de Tapecurumirim, certo? Tá bom? Então são prédios. A gente está se antecipando, Suyeli, tá bom? A gente está se antecipando justamente pra prefeitura não inventar de querer demolir em nome do moderno, em nome da modernidade, do progresso e tal. O moderno pode viver harmonicamente com o antigo. Exatamente porque o que é moderno hoje pode ser antigo e será antigo mais tarde. Eu vou só colocar de novo aí a matéria que a gente fez sobre o prédio do nosso mercado público municipal. Acompanhe. Música Amém. Seu Antônio, na sua opinião, o que precisa melhorar na estrutura aqui do Mercado Público Municipal? Rapaz, precisa de muita coisa. Ajeitar esse tanque, já está rachando as beiradas ali para cair. E outras coisas. Se eu for dizer, era até para derrubar esse mercado. Passei aqui no Mercado Central, podia ter 20 ou mais no mercado. Mas esse aqui era para conservar, mais bonito e tal. E aí é assim, precisa disso. E várias outras coisas. E aí 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 Pois bem, tá aí, então você que tá chegando agora O foro destinado aí, verba para o prédio Esse prédio aí do nosso mercado municipal Ele foi inaugurado em 1920 De acordo com a Academia de Tepecrua em Ciências, Letras e Artes Ano que vem completa 100 anos Vai receber verbas, cerca de 200 mil Destinado pelo deputado estadual Wendel Lages Para reforma e ampliação e melhorias O que a gente tá fazendo? Nós estamos nos antecipando Justamente para que a prefeitura não tente De maneira alguma demolir esse prédio Acabar com a estrutura em nome do moderno Porque tem essa história, em nome do moderno Certo? Este prédio é de 1920 Tá ok? Até porque o moderno hoje vai ser história amanhã também Em 1920, tá? A venda de carne era toda espalhada pela cidade Não havia um controle sanitário naquela época Então, Basílio Simão, o prefeito da época Basílio Simão Construiu e inaugurou esse mercado público Para ter um controle sanitário um pouco mais preciso Bem mais específico Ele foi reinaugurado em 1962 Pelo prefeito Abdal Abuzá E tá aí até hoje Alguns prefeitos vêm fazendo manutenções Certo? Recentemente E vai receber essa verba Agora, o que a gente tá se antecipando Esse prédio não é tombado pelo patrimônio histórico do Estado Não é tombado pelo patrimônio histórico nacional Nós não temos um patrimônio O Instituto do Patrimônio Histórico Municipal Então, a gente já vai se precaver Para que a prefeitura Ou ninguém Tente demolir esse prédio Que é um prédio histórico Embaixo dele, onde ele hoje está Era que existia o Pelourinho Amanhã a gente vai trazer uma reportagem a respeito Tá bom? Muito obrigado a todos vocês Pelo carinho da audiência Aqui a gente tá Amparo Cabral A Simone Ramalho A Mery Souza Muito obrigado pelo carinho da audiência Jair, ele tá dizendo assim Amparo tá dizendo Boa tarde, meus queridos Jair, ele tá dizendo A reforma com certeza será bem-vinda A preocupação é se irão reformar ou demolir Mas como você mesmo já mencionou várias vezes É um patrimônio histórico É preciso ficar de olho atento E nós estaremos aqui atentos Mandando um recado aí pro pessoal Que vai executar esta obra Meus queridos, nós vamos ficando por aqui Prometendo voltar amanhã a partir de meio-dia Eu sou Alberto Júnior e volto amanhã se Deus quiser A partir de meio-dia Lembre-se, o seu encontro é conosco Afinal de contas, essa é a sua Itapecuru Web TV Feita exclusivamente para você Amanhã tem número da sorte Não se esqueça Número da sorte Amanhã, na divulgação do número da sorte no programa Você acompanha aqui Dois reais Compra na farmácia Aliás, na Farmamix Farmácia Abreu E com as vendedoras em frente à lotérica de Itapecuru Dois reais e concorre a quinhentos reais E a gente divulga o número aqui no nosso programa Tá bom? Eu sou Alberto Júnior Vou ficando por aqui Prometendo voltar amanhã A partir de meio-dia se Deus quiser Um abraço Um coração de todos Deus quer e estaremos aqui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho